Então, para desktop a gente tem menos. Para mobile, a mais utilizada é o Appium. Mas também o pessoal utiliza muito o Expresso. O Expresso é só para Android. O Appium você consegue para iOS e para Android. Multiplataforma. Por que é multiplataforma? Essas ferramentas multiplataformas testam tanto sistema, quanto sistema, que no caso seria o front-end, e o teste de sistema visual, quanto integração, quanto unidade. O Catalon, por exemplo, ele testa tanto web, quanto mobile, quanto API. Então, você tem muita utilidade com o Catalon aqui. Para JavaScript, a galera utiliza mais o Cypress hoje? Então, qual que é o intuito de eu estar falando isso aqui para vocês? Ah, qual que a galera mais utiliza? E é bom vocês irem anotando aí. Por que a galera mais utiliza isso? Por quê? Para vocês verem essas ferramentas, se interarem mais nessas ferramentas, para até mesmo falar em alguma entrevista. Vai fazer alguma entrevista? Ah, então você conhece quais ferramentas? Ah, eu dei uma olhada em tal, eu dei uma olhada em tal, e tal, e tal, e tal. Então, eu estou falando aqui as ferramentas mais utilizadas de mercado para vocês se atentarem e buscarem elas aí. Estamos chegando, estamos chegando lá. Web e JavaScript, o pessoal fala muito end-to-end, mas é algo que eu não gosto de... A gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças daqui a pouco, e vocês vão entender por que é sistema e por que é end-to-end. O pessoal fala muito end-to-end aqui. Cypress e o Protractor. Hoje eu vejo muita gente, algumas pessoas, na verdade, algumas pessoas já utilizando o Puppetier e o HotSuite. Web geral. Web geral. Selenium. Selenium é a base, é a ferramenta-mãe de toda automação de teste. Ferramenta-mãe de toda automação de teste. O Leonardo perguntou ali, vale a pena investir em aprendizado no Selenium WebDriver? Vejo muitas vagas. Principalmente. Principalmente por conta das vagas. E a gente vai falar dele, daqui dois minutinhos a gente vai falar dele. Saindo da automação de testes, a gente tem ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Tanto para dar suporte à automação de teste, quanto para dar suporte a outras situações do nosso dia a dia. Principalmente gestão de testes. Então a gente fala em gestão de testes, a gente fala casos de testes, a gente fala cenários de testes, e a gente fala bug tracker. O que é o bug tracker? Até o Mantis aqui tem o Mantis bug tracker. Seria gestão de defeitos. Então a gente gere os defeitos. Por quê? Todo software tem defeito. Infelizmente todo software tem defeito. Nenhum software é livre de defeitos. E aí o que que acontece? Denis, não precisa preocupar em curtir a live, porque essa live não vai ficar gravada. Desculpa, não vai ficar pública. Então não me preocupa não, viu? Gestão de defeitos, gestão de erros, gestão de incidentes, né? Então a gente fala muito também de gestão de incidentes. O Mantis e o Bugzilla e o Gira são as principais ferramentas de gestão de incidentes. Hoje o Gira, ele é tipo um canhão. Ele tem tudo. A Atlassian, que é a empresa que desenvolve o Gira, que é dona do Gira, tem todas as ferramentas de gestão do mercado. E a maioria das empresas que eu vejo hoje de desenvolvimento de software, que já estão com entrega de sistemas, ou que utiliza sistema para o seu negócio, utiliza o Gira. Então é importante vocês buscarem informações sobre o Gira. Até mesmo vocês se cadastrarem nele e criarem os seus próprios projetos nele, para vocês entenderem um pouquinho, né? Quem já trabalha com o Gira, pode dar até aí... Pode até... Desculpa, eu soubeu um cachorro aqui, galera. Só um minutinho, pessoal. Galera, no lounge. Rapaz, o cachorrinho entrou bem no meio da apresentação, foi bom, né? Enfim, o Gira, está todo mundo me ouvindo? Deixa eu ver se eu voltei aqui, está todo mundo me ouvindo? Beleza? Dá um joinha aí. Alô, alô. Beleza, pessoal? Pessoal me ouvindo? Beleza, voltei. Vamos lá. Participante extra. Galera, a gente precisava estar junto. É uma tristeza. Por isso que eu nunca fiz o evento online. Enfim, vamos lá. Test link. Test link é a ferramenta mais utilizada. Todo testador, toda galera da área de teste software tem que conhecer o test link. Não utiliza mais? Não utiliza. Mas você é obrigado a conhecer o test link. Todo mundo que faz os meus cursos, meu workshop, segue nas redes sociais, nas criações de conteúdo, eu falo, cara, se é que há e não conhece o teste link, está errado. Ah, mas eu não utilizo. Beleza, não utilizo, mas você tem que conhecer. Porque o teste link foi a ferramenta que popularizou a área de testes. Praticamente foi ela. todo mundo de 2005 a 2019 criou o caso de teste no test link. Quem aí... Vamos ver a interação da galera aí. Dá um coraçãozinho amarelo. Tem amarelo? Não sei. Dá um coraçãozinho aí para quem já utilizou o test link. Provavelmente aí tem uma galera aí, tem uns 5, 6 que já trabalha na área. Todo mundo já deve ter utilizado o teste link. Então ele é uma ferramenta de gestão de testes. E aí amanhã a gente vai ver um pouquinho dele, tá? Beleza. Tem várias outras ferramentas que alguma outra empresa deve utilizar. Aqui no Brasil eu digo. Mas as principais são essas aqui, de gestão. Hoje tem uma ferramenta sendo muito utilizada de segurança no mercado, que é a Ovasp. O Ovasp, ela valida a segurança em APIs. Então tem algo muito legal. Farm. O que é uma farm? Vou mostrar para vocês aqui agora. Olha eu aqui. Eu tenho uma mini farm aqui. Eu tenho... O que é uma farm? O conceito de farm é uma fazenda de celulares. Então você tem aqui vários modelos de celulares, com várias características diferentes. Então eu tenho aqui, por exemplo, um Samsung com um Android 4.0, um LG com Android 4.4. Tem o meu próprio aqui, tem um tablet. E essa seria uma mini farm para fazer os testes em vários tipos de modelo diferente. Gente, olha só o que eu vou falar aqui para vocês agora. Importantíssimo, né? Coloque aí no chat qual que é... Não fala o modelo nem nada. Fala só qual que é a marca do celular de vocês. Antes de não beber a água. Só a marca. Vou falar aqui o meu. O meu é LG. Não fala o celular de vocês. Até a próxima. E aí 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 Tchau, tchau.